Aleluia, glória a Deus A noite chegou e eu estou a aclamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas sua palavra diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas Senhor, a noite é longa E demora a passar E os meus inimigos estão a zombar de mim Porém olho a sua voz E vejo a tua voz me chamando Então ouço a tua doce voz A me acalmar Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida Se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite Da madrugada Eu sou o teu amigo E estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite a tua voz ouvirei Durante a noite a tua voz ouvirei Faço a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa em tua vida Se cumprirá E pela manhã a minha promessa em tua vida Se cumprirá E pela manhã a minha promessa em tua vida Se cumprirá Se cumprirá